Pode bater, rolou pra Careca, dentro do lado, o pênalti, o árbitro da penalidade máxima para o Brasil. Júlio Certo se entusiasmou, Miller arrumou, Schuder empurrou, veja no replay. Careca tentava descer. Foi empurrado dentro da área, veja o replay outra vez, o pênalti marcado. Penalidade máxima para a equipe brasileira. O árbitro alemão marca o pênalti para o time do Brasil. Sócrates vai para a cobrança, pelo menos ajeita a gorducinha, ajeita a bola na marca. Grande chance para o time brasileiro. O árbitro orienta o time da Polônia para sair da área. Sócrates toma pouca distância da bola. Expectativa, capricha do autor. Sócrates, gol! Sócrates, gol! Sócrates, sócrates! Cobrando penalidade máxima! E o garoto Sócrates, que é a linguagem universal da beleza inventada pela cica brasileira. Sócrates, cobrando pênalti, pouca distância, no canto direitário, assinando o motor, assinando o motor. Sócrates, 18 é o dele, foi ele quem tocou nela no pênalti, Brasil 1.